Agora são exatamente 10 horas e 36 minutos, horário de Brasília. E a gente está aqui no meio do mato agachado, porque tem Triceratops aqui na direita e também alguns Velociraptores. E o Tarraptores pra cá, ó. Eita, nossa, já ficou meio escuro aqui, vai chover? Talvez. Eu tô tentando chegar... Espera aí que eu vou me levantar aqui um pouquinho. Tá, não tem nada. Beleza. Vamos lá. Eu tô tentando chegar no vulcão, porque lá tem uma base... Ih, rapaz, o Tarraptor aqui. E pelo visto tá nessa direção aqui, ó. Beleza. Assim eu me afasto. Eu vi que eles tinham passado aqui um pouquinho mais cedo, mas pelo menos deu pra driblá-los. Eu só não sei se os Triceratops ainda estão aqui. Pelo menos quando eu cheguei, tava de noite e eles estavam ali, ó. Agora desapareceram. Bom, vamos lá então. Eu acho que eu vou seguindo aqui, porque se vocês forem ver... Tá bem à frente aqui, ó, o vulcão. É só seguir aqui, ó. Olha só, tem mais uma pegada aqui, ó. Vamos ver? Ó, Triceratops. Falei? Sabia. Só que eles vieram pra cá. E olha só, bem ali na frente, galera. Tem um Triceratops. Ele tá passeando ali, beleza. E eu tô olhando bastante pra esse lado, porque era onde estavam os Tarraptores. Pelo menos o Tarraptor, né? Só tinha um. Tem pegada aqui, ó. Vamos ver. Do que que é? O Tarraptor. Ele foi nessa... Tá ali, ó. Ô, bicho. Ô, driblei. Vamos lá. Aí. Acertei. Beleza. Pegou. Aí, ó. Nossa. Caraca. Eu fui arremessado, velho. Nós estávamos indo muito bem. O problema é que eu tomei uma rabada e voei 500 metros de altura. Caraca, velho. Ah, a gente tava quase chegando ainda. Pelo menos na metade do caminho. Mas agora eu vou indo em direção ali aonde a gente faleceu. E vou recuperar meus itens. Daí a gente continua a viagem. Só vou ter que enfrentar aquele Tarraptor sinistro lá. Acabei de escutar aqui. Eu acho que eram Tarraptors ou Velociraptores. O problema é que os Velos, eles são bem pequenininhos. Aí fica difícil de visualizá-los. Vamos ver. Será que tem aqui? Ui! Olha só ali. Tá, eu vou driblar. Ó, vem, vem, vem. Ó, não veio. Vou atacar ele. Toma. Aí. Olha a rabada que ele me deu, velho. Saiu correndo agora. Cadê? Ah, tá ali, ó. Peraí. Beleza. Ó, tá bem ali, ó. Ó. Vamos dar o ataque da oportunidade nele. Toma. Ó, saiu correndo, velho. Eu acho que eu consegui afugentá-lo já. Ah, não, ele tá vindo aqui, ó. Correu pra lá. Nossa, ele tá chegando. Ah, eu tô caindo. Toma. Toma. Acertei. Aí. Acertei mais algumas. Ok. Tá dando a volta. Tá indo embora. Ficou com medo. Aê, botamos ele pra correr. Ha, ha. É isso aí. Para bem. Vamos dar uma olhadinha aqui pra trás. Não. Tá tranquilo. Foi embora? Eu acho que ele foi embora. Ou ele foi chamar os amigos dele. É, desapareceu. Se foi. Ele sumiu, maluco. O cara simplesmente se escafedeu. Viu? Eu falei que a gente poderia derrotar aquele Uta Raptor que atacou a gente. É verdade. Mas infelizmente ele, né, deu uma rabada e a gente acabou ficando em desvantagem. Eu estou chegando aqui perto de um acampamento abandonado. Então a gente chega ali, pega os itens, né, que tem aqui na frente. E aí depois a gente segue viagem em direção ao... Acho que é pra cá, ó. Ao nosso corpo ali, ó. É, nessa direção mesmo. Tem que cuidar porque tem um Triceratops aqui. E eu acho que eu escutei... Eu acho que eu escutei tiranossauro. Mas foi meio baixo nessa direção, ó. Ih, rapaz, estou até com medo agora. Tá, está bem aqui na frente. Vamos lá. Vamos pegar aqui os itens. Já dei uma leve corrida. Ali tem um Triceratops. Está se alimentando. Ah, muito bom. Já coloco aqui umas botinhas. Perfeito. Ali tem outra caixa. É. Vamos lá. Deixar aquele Triceratops ali. Eu acho que aquele Triceratops é o mesmo que a gente tinha enxergado antes. Eu acho que é, pelo menos. Ó, item de vida aqui, ó. Maravilha. Excelente. Pelo que eu me lembro, foi em uma árvore. Eu acho que foi... Vamos ver... Vamos ver... Essa aqui, será? Não. Essa aqui? Não. Caraca, está difícil achar, velho. Ah, ali, ó. Achei. Encontrei. Olha só. Maravilha. Tem até flecha para a gente, o que é muito bom. Nem lembrava que tinha. Aí, ó. Agora sim, galera. Descanse em paz, aventureiro. Vamos seguir agora na flechada. Só dar uma olhada. Tá, pelo que parece, não tem nada. Vamos indo. Vambora. Bom, só tenho que cuidar porque eu acho que aqui é o território do Tiranossauro. Então, vamos ficar ligado. Para não ser devorado. Acabei de encontrar aqui fezes de Triceratops. Tá, vamos deixar quieto. Pode ser até que tenha sido daquele Triceratops lá de baixo. Vamos ver. Já tirei aqui o meu arquinho. E vamos seguir. Vamos por aqui, ó. Já dou uma leve corrida, né? Porque a gente não está tão longe. Acho até que a base dos humanos é para cá. Eu tinha visto ela. Vamos ver. É nessa direção? Ah, agora a gente perdeu. Mas eu acho que aqui é assim, ó. Mais ou menos. Outro Triceratops aqui. Ali está ele. Está passando para lá. O que é bom, né? Porque daí deixa livre para a gente. Tem mais um ali, ó. Caraca, maneiro. Será que tem outro? Uma manada de Triceratops? Não, pelo visto não. Aqui para cima tem algo? Não. Também não estamos sendo seguidos. O que é muito bom. Ó. Mas sério, eu estou escutando aqui na minha direita. Faz tempo já até. Será que é os Triceratops? Pode ser também. Tá, vamos indo aqui. Dá uma leve corrida. Eu sei que não é bom, na verdade, a gente ficar correndo toda hora. Porque podemos fazer muito barulho. Mas eu quero chegar logo no nosso objetivo. Que eu sei que é logo à frente. Acabei de chegar aqui na base humana. Muito bom. E já deu um sinal ali de exclamação. Será que tem algum carnívoro aqui? Nossa, estou com medo. Mas vamos lá. Torcer para que tenha armas. Por favor, uma arminha. Vamos ver. Não. Tá, tem balas aqui. Já é o suficiente. Que bem que nem adianta, né? Se não tem arma. Vamos só correr aqui. Pegar o outro baú e já vazar. Ah, mais arco. Sério. Bom, pelo menos temos bastante flechas. Tá, vamos seguir. Ali, ó. Tá o vulcão. Estamos muito próximos. Teve que cadê o olho no céu agora? Tem que olhar para o céu direto, hein. Entendeu o que você sabe, né? Olha só o que tem ali, ó. Vou atirar nele. Ele vai cruzar. Cadê? Ali, ó. Toma. Ih! Toma. Ah! Toma, toma. Beleza. Calma, calma. Olha, ele tá vindo. Tem que cuidar para ele não saltar na gente. Aí, ó. Correu para o lado. Aí, driblei ele. Aí. Aí. Toma, toma. Toma. Pronto. Correu. Vamos recuperar a vida. Recupera. Aí, ó. Beleza. Recuperei. Perfeito. Conseguimos colocar o Uta Raptor para correr. Haha. Maravilha. Ali tem outro. Nossa. Acertei. Calma. Ih! Não. Quase. Toma. 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 Acertei. Aí. Recupera de novo. Vai ser só nisso. Vamos deixar 100%, né? Só para garantir. Olha só um Quetzal passando ali, ó. Beleza. Foi embora. Aí. Estamos 100% agora. Estou com a minha machadinha aqui porque é mais fácil. Não adianta eu atirar de arca e flecha porque não vai servir para nada. Sério. Mas a gente está chegando agora. Finalmente. Aí, galera. Haha. Só tem que cuidar do ataque do Quetzal. Porque ele está querendo vir. Aí, aí, aí. Olha lá. Está vindo. É agora. Passei. Muito bom. Vamos lá. Ele vai vir de novo. Será? Está vindo. Cruzei. Aí. Bora, 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 bora. O problema é que eu vou ficar cansado. Não, não. Toma. Quase acertei ele. Vamos lá. Ele não vai deixar o ir, velho. Ele vai tentar mais uma vez. Ó. Foi. Passou. Muito bom. Vamos correr. Olha só. Ele está vindo. Sai, bicho. Caraca. Ainda bem que só tem um, né? Se tivesse uns dois ou três. Ó. Cruzou. Passou. Vamos lá. Dá mais uma aceleradinha. Foi lá para baixo agora. Aí, conseguimos. Haha. Maravilha, velho. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Chegamos aqui. Finalmente. Depois de muito sacrifício, lutamos contra a Quetzal e ele não desistiu, não. Ah, veio outro. Caraca. Ele está bem ali, ó. Logo à frente. Nossa, sai. Não, chegou. Ele foi lá chamar o outro. Por que querem tanto a minha carcaça? Pelo menos está bem ali na frente, ó. Agora a gente chega e já era. A gente enfrentou o Tarraptor. Vários, na verdade. Driblamos Triceratops. Driblamos Quetzals. Felizmente, não vimos nenhum Tiranossauro. Consegui chegar aqui. Muito bom. Vamos ver. Tá. Bem aqui, ó. Eu acho que tem... Não, tem que descer. Nossa. Ele cruzou aqui perto. Vamos ver aonde tem... Acho que para cá, ó. É aqui. Tem uma caixa aqui? Tem. Agora a gente está armado aqui, ó. Pó vim com a Quetzal. Pó vim que a gente está com uma... Uma shotgun aqui para ti. Vamos ver. Tem mais uma caixa? Tem. Nessa direção. Aqui dentro? Tá. Eu vou dar uma vasculhada aqui e vou me equipar. Acabei de chegar aqui no vulcão. Olha só que maneiro. Até os Quetzals foram embora. Vamos chegar aqui para cima. Só deixa eu dar uma olhada. Se tem alguma coisa... Não. Ah, nem tem nada. Não sei se vale a pena a gente ir. Só vou ir mesmo para mostrar que a gente chegou até o limite. Até a torre. Olha o tamanho aqui do lugar. E a gente estava bem longe. Eu acho que a gente estava mais ou menos lá, ó. E a gente percorreu todo esse percurso para chegar até aqui. Maravilha. Agora eu vou descer. Olha só o Quetzal passando aqui, ó. Cruzou. Vou dar só uma nele. Toma. Acertou? Acho que acertou, galera. Acho que pegou no meliante. Toma. Toma. Acertou? Não sei, galera. Aqui, ó. Vamos derrubar. Toma. Não sei se eu estou acertando. Você está cruzando muito rápido. É difícil acertá-lo. Tá, vamos ver. Ó. Está ali, ó. Foi lá para baixo. Calma. Aí, ó. Toma. Pegou. Derrubei. Só que se foi lá para baixo, velho. Nossa, está trupecando lá, ó. Eita. Se foi. Coitado, velho. Coitado, mas ele que atacou a gente. Eu considero o real, então, culpado. Caraca, eu acho que eu encontrei um Hex Primal. Olha o tamanho daquele bicho. Sério. Gigantesco. O problema é que tem dois tipos de tiranossauros. Os tiranossauros padrões, né? Os normalzinhos. E o Primal. Que é tipo um ancião. Mas eu acho que não é. Sei lá, mas ele é muito grande. Ah, não podemos perder ele. Vamos atrás. Eu tenho seis balas, mas também tem flecha, então... Pode ser que a gente consiga enfrentá-lo. Por que eu acho que a gente vai falecer? Sério. Estou com essa leve impressão. Acho que ele não é um Primal, não. Não, não é. Ih, está vindo. Olha só. Toma. Acertei. Toma, acertei. Toma, acertei. Toma, acertei. Já olhou para alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Comer, comer. Comer, comer. Não, perda. Não. Ai, corre, corre. Ai, sai correndo. Beleza. Vamos embora, vamos embora. Corre para cá. Cadê? Lá ele. Toma. Toma. O que o Quetson está passando aqui? O que o Quetson, velho, cruzou por mim? A toda velocidade. Opa. Olha, está parado ali, ó. Ficou tonto agora. Tonteamos o Rex, galera. Tonteamos o Rex. Vamos aproveitar e sair correndo, porque ele está sem bala e eu acho que arco e flecha não é o suficiente. O cara tomou seis shots na cara. Cruzou aqui, velho. Não. Recupera a vida. Vai, vai, vai. Recupera a vida só para a gente poder aguentar o Quetzel. Ai. Não. Tira o Alossauro. Calma. Calma aí, tira o Alossauro. Oi. Verdade. Não o Quetson denou. Pelo menos o Quetzel a gente vai conseguir desviar. Aí, beleza. Ó, acho que ele vai embora. Beleza. Deita aqui para recuperar um pouco. Vamos lá. Recupera. Aí o Quetzel está procurando a gente. Não vai achar nunca. Ih. Vamos embora. Aê. Sobrevivemos. Eu tiro a Alossauro Rex. O pior é que eu dei uns seis tiros de shot na cara dele e não foi suficiente. Então a hora que flecha eu não vai fazer nada. Né. Vamos seguindo aqui. Correndo. E me afastando. Ó, os dois Quetzel atrás de nós. Mas agora a gente está suave, ó. Ih. Conseguimos fugir. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Conseguimos escapar da Quetzel e tirar Alossauro Rex. O que é muito bom. Então é isso aí. Valeu a todos. Chegamos na montanha também. No vulcão. Deu tudo certo. E valeu. Muito obrigado. Até mais. E tchau. E valeu a todos mesmo. Tchau, tchau.